Fala galera linda, como que vocês estão? Tudo certo? Simbora, no vídeo de hoje vamos dar uma voltazinha aqui pela rua, próximo né, e vamos calibrar o pneu, o objetivo é isso, vamos só calibrar o pneu pra ir pra roça, beleza? Então, aqui no vídeo vocês vão ver só até a calibragem dos pneus, e no próximo vídeo eu trago a ida da gente até a roça, tá certo? Deixar um salve aqui pra meus vizinhos aqui da rua, o Zé e o Maciel, e tem outro, acho que é os dois irmãos e tem um primo que eu não lembro agora, mas deixar um salve aí, beleza? Os meninos aí, tem canal também de game, então, já, eles, comenta aí no primeiro vídeo vocês, pro pessoal seguir vocês aí, certo? Menino bom. Então, pessoal, pedi também pra, você já se inscrever no canal e se não é inscrito, deixar seu like maroto no vídeo, né? É, com esse solzão, esse céu lindo que tá o dia de hoje. É, não tem, não tenho trazido conteúdo aqui, né, volto a falar, né, que sempre é que eu tô postando aqui, não é com aquela frequência que eu postava, mas eu sempre tô falando, né, batendo na tecla, que eu não venho trazendo vídeos aqui, bora só, atenção, pronto. O correto é, chegou num cruzamento, diminuiu, olhar pros dois lados e cruzar. O que não acontece muitas das vezes, né, e que eu, eu vou passar a andar com a câmera agora sempre ligada, né, pra trazer conteúdo aqui pra vocês, pra trazer flagras aqui pra vocês, né, porque mostrar condutores que, tipo, vem até aí, onde, por aí, quer preferência. A preferência é de quem tá passando, quem vai no cruzamento vai ter que esperar, né, mas muitos querem preferência, então do jeito que vem, entra e já entra na preferencial e vai, não tá nem aí. Então chama atenção já aí pra os condutores, beleza? E como eu tava falando, né, vou tá trazendo mais vídeos, nesse sentido também que eu acabei de falar aqui, né, que muitos condutores, que eu vou tá com a câmera sempre ligada pra pegar esses flagras, né, até como uma forma de reeducação, né, de trânsito. Então, pra pelo menos advertir, né, se ver errado, ó, rapaz, você tá errado. Eu sempre faço isso, né, é, mas enfim, é, vamos parar aqui, meu amigo Fábio, dá uma calibrada nesse pneu e... 32 libras aqui no de trás, que tá murcho. E no da frente, é, é, eu sempre faço isso, eu calibro sempre o pneu com... é 32 no de trás, que carrega muito mais peso, né, tendência é essa. E 30 no da frente, ou 30 no de trás e 28 no da frente. Sempre é essa alternância, eu não calibro com mais de 32 libras, não. Porque senão fica muito seco, é com o risco de pegar na pedra, de estourar, é... Enfim, e muito murcho, prejudica também, a vida útil do pneu, beleza? Fica a dica aí. Vou tá trazendo mais dicas aqui, né, no dia a dia. Vou botar 30 aqui. Importante, galerinha, aí lembrar, né, da importância de... De... não esquecer de calibrar os pneus. Muito importante isso. É de suma importância você calibrar os pneus com frequência. Porque, quanto fica mais parado, mais ainda. Tipo, o carro fica parado dois dias, três. Então, é importante você ir calibrar os pneus, porque o pneu murcha, né? Se tá rodando, aí cria pressão, aí o pneu fica cheio. Quando ele esfria, ele fica murcho, né? E também é importante calibrar sempre... É... com o carro frio. Tipo, se você saiu de manhã... Bora pro outro aqui. Tá com 26 esse aqui. Tá bem ainda. Se sair pela manhã, é... Você faz o percurso até o posto mais próximo e calibra. Não deixa rodou, rodou e depois calibrar, não. Porque aí o pneu vai tá com muita pressão. Então, ao invés de calibrar, vai desencher o pneu, né? Então, fica a dica aí. Beleza? Além de ser importante, né? A calibragem, como eu falei, né? Pra... E se você for procurar aí os... É... Mecânicos profissionais... Tá show. Acho que... Vai dar essa dica. Entendeu? Então... É... É pra vida útil do pneu. Então, é sempre calibrar no tempo certo. Não rodar com o pneu murcho, né? Não rodar com o pneu muito cheio. Então... É... Às vezes... É... A informação do... Da calibragem do pneu vem na porta, carro... Ou em algum lugar tem a calibragem do pneu correta. Certo? Então, vamos ficar por aqui no vídeo de hoje. Né? Espero que vocês tenham gostado. É... Só um vídeo pra... É... Dizer pra vocês que... Eu tô aqui e que vou continuar postando, né? Que eu não... Não parei, não deixei de... Né? Deixei de lá do canal, não. É... Por isso eu pedi que vocês se inscrevam no canal se não é inscrito. Que deixe seu like no vídeo. Isso ajuda demais. Certo? Nosso trabalho. E... Ativa o sino das notificações pra todo vídeo que eu postar aqui. E você ser o primeiro a ser notificado. Beleza? Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. E... É nóis. Vamos... Ali, na rosa. Tá? Tchau. 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 Tchau.